Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo. Vamos testar nosso computador aqui, PC Gamer, custo-benefício, Visa, longevidade, que não tem nem placa de vídeo ainda, né? Vai ter um upgrade aqui depois, com o passar do tempo, no Rainbow Six Siege. Deste computador, nós temos vídeo montando ele, otimizando ele pra ter o melhor desempenho possível de processador, de placa gráfica integrada e de tudo mais. E o link pra compra dessas peças vai estar na descrição. Comprando pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom turma? Qual que é aquele conceito que eu falei pra vocês sobre custo-benefício e longevidade? É investir em boas peças, mas que não precisam ser muito caras. Por exemplo, a placa-mãe na faixa de 600 reais. Já aceita tudo o que a gente precisa, te permite upgrade no futuro pra até uns 5.800X 3D. Fonte, 600 watts, excelente custo-benefício também. Tem uma fonte que, nesse computador, você pode colocar até um RTX 4070 de limite no futuro, por aí, pra ficar bem bom, né? Um aircoolerzinho. Na medida, vocês vão ver a temperatura, como ela vai ficar boa enquanto a gente joga. Lembrando que tem vários vídeos de teste desse computador. Eu vou ver se eu deixo pra vocês, todos eles reunidos, em uma playlist, né? Porque lá tem Warzone, Fortnite, CSGO, tem vários jogos que a gente tá testando pra mostrar o desempenho pra vocês. Porque o que que interessa? Você precisa montar um computador. Escolhendo essas peças, esse é o desempenho que você vai levar pra casa. Montando igual nós fizemos, otimizando igual nós fizemos. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é o desempenho que vocês podem ter na casa de vocês, comprando um computador aqui desse tipo, tá? Então é isso. Bom, confesso que eu nem lembro, se eu já pedi, mas deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pros seus amigos aí que gostam de jogar Rainbow Six, sabe? Rainbow Six, ultimamente, tem sido um dos meus jogos preferidos. Um jogo que eu tenho, assim, quando sobra um tempinho, eu jogo isso aqui com um amigo meu, Palitina de São Paulo, e a gente se diverte um monte, tá? É um jogo bem gostoso, é um jogo lento e rápido. Demora muito até entrar, achar a partida, mas o jogo em si é rápido, é gostoso de se jogar, né? Não sei nem porque que fechou agora. Teve uma atualização grande, na real. Tem uma atualização bem grande de uma operação nova que tá rolando. Cliquei pra abrir. Então, quando eu falo lento, é nisso também, tá? Demora um pouco pra abrir, demora pra achar a partida, essas coisas. Mas ele acaba sendo bem gostoso. Quando você só quer dar uns tirinhos, assim, ser um pouco feliz e tentar se divertir, tá? Mas é isso então, turma. Depois comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam desse desempenho aqui, de modo geral. Quero saber a opinião de vocês também, porque é muito importante. E quem aqui que me segue, que joga Rainbow Sixzinho, hein? Também quero saber isso aí de vocês. Falando nisso, eu conversei um tempo atrás com o pessoal que joga competitivo, pra perguntar a questão de qualidade gráfica. De uma certa forma, é simples, né? É tudo no baixo. Se a placa de vídeo aguentar, o TA desligado. Então, vamos supor que você queira jogar um modo mais competitivo aqui no R6. É importante lembrar você do seguinte. A saída HDMI desta placa-mãe, de qualquer B450, suporta 240 Hz. Mas, eu acredito que a grande maioria de vocês vai comprar pelo menos um monitor de 144 Hz. Se você ainda não tem monitor, compre o 144 Hz. Eu vou deixar a recomendação no link da descrição. Por quê? Porque você pode usar toda a fluidez que o FPS dessa placa entregar, mas no futuro, quando você colocar uma placa de vídeo, você já tem um 4x4. É melhor do que comprar agora um de 60, pensando em não ter esses FPS, e depois ter que trocar de monitor. Isso não faz muito sentido. Monitor a gente troca menos, né? Monitor é coisa pra durar 6, 8, 10 anos. Então, se você quer um monitor de 144, compra. Eu vou deixar a melhor recomendação possível no link. Então, não se preocupe. Ah, funciona ou não funciona. O pior que pode acontecer é que se você tem um monitor 144, e você não está a 144 FPS, você não tem toda a fluidez que ele pode oferecer e ponto. Mas ele vai funcionar, tá? Inclusive, falar sobre isso, esse jogo tem uma opção interessante. Ele tem uma opção ali de renderização de imagem que se chama TAA. Então, ou você joga com o TA desligado e não tem nenhuma renderização sendo aplicada na imagem, ou você liga o TA e o jogo está sendo renderizado em uma resolução menor do que a do seu monitor. Nós vamos testar isso das duas maneiras. Eu vou clicar aqui pra entrar numa partida rápida aqui, num jogo rápido. Lembrando que o R6, ele tem diferença também de FPS e peso de mapa, dependendo do mapa. Eu lembro, um tempo atrás, o parque temático era o terror da turma, tá? Mas hoje em dia, tem mapas mais pesados. Tem mapas mais pesados. Planície Esmeralda, nossa senhora. Qualidade gráfica. Exibição, primeiro aqui pra mostrar que está em Full HD. Joguei pra vocês na tela. Gráficos, conforme eu falei, a gente faz assim, baixo, aplicar, TAA desligado. Mas, essa placa de vídeo não tem força o suficiente pra poder te entregar um FPS mais alto usando o TA desligado. Mas vocês vão ver o FPS que ficaria, então, com o TA desligado. Como se a gente fosse rodar literalmente em Full HD aqui no jogo. Tem pessoas que eu vi que rodam em 4x3 esticado, outras proporções de tela, resoluções às vezes menores. E aí você, com o TA desligado, você teria um FPS maior do que jogar em Full HD. Eu, desde que eu comecei a jogar esse jogo, é só Full HD, sem mais nada diferente. Primeira vez que eu joguei, eu tava jogando com uma pessoa que jogava competitiva. Ah, não, põe aqui 4x3, 4x não sei o que. Estica a tela, vê se você gosta. Eu gosto de jogar o CSGO assim, o Rainbow Six, não. Por incrível que pareça. O Rainbow Six eu não consegui acostumar. Então, eu vou só esperar achar a nossa parte dola. Eu vou estar dentro do jogo aqui com vocês. TA desligado, tô rodando o jogo 100% em Full HD. Então, nós estamos aí, a princípio, acima de 60, né? 70 e tudo mais. Pro pessoal que joga, tô um pouco lagado de ping, porque... Eu tô no 5G do celular, porque eu não sei se era problema na internet aqui em casa ou na Ubisoft. Enfim, funcionou, eu tô feliz. Então, pode ter um rollbackzinho. Então, pro pessoal dos 60, 75 Hz, fechou. Tá lindo isso aqui, né? Será que daria pra gente jogar com um TAzinho aqui, pensando em 144 FPS? Vamos tentar? Só pra gente ver quanto que subiria. Lembrando que tá faltando placa de vídeo, né? Porque a integrada, ela tá topada aí de uso. Então, vamos só dar um tapa, até porque eu quero jogar um pouquinho, com um FPS um pouco mais alto. Gráficos aqui. É... TAA. Tem uma escala de renderização. 50%. Deixa eu só ver que resolução que ele considera aquilo ali, porque eu não lembro. 50%. Seria o quê? 1,360 por 7,64. 1,3600 por 7,68. Estamos na casa de 100. O jogo ainda tá bonito, né? Então, o jogo tá bonitão aqui. Morre. O cara fazendo graça, né? Dando tapa em todas as janelas, ele acha que a vida é assim. Eu já vou conversando mais com vocês. Hum, ó. Ih, rapaz. Tocando celular é foda, hein? Espero que ninguém tenha me escutado. Pnei pra caramba, hein? O cara veio louco atrás de mim. Esse jogo é gostoso, hein, cara? Esse jogo é muito bom, na boa. Sério, né? Esse jogo é... Delicioso. Só tô lagado, ó. Muito lag de ping por conta do 5G que eu tô no celular aqui. Tá aqui, ó. Com o compartilhamento pessoal. Acesso pessoal. Mas é gostoso, né? Estamos ali no 1,360 por 7,68. Será que a gente consegue um FPS pra 144 de monitor? O que que tem essas outras coisas? Tem A, 2X... Tem Fsr aqui, hein? Tem Fsr. Não. Vou colocar o auto-preset. Desempenho. Nossa, o jogo tá muito feio. Tá feio demais. Tá tudo chamoscado, tudo derretido, tudo amassado. Não dá, não dá, não dá. Não temos FPS pra 144 Hz. Mas temos aí uma boa qualidade de imagem com um TAzinho, um tapa a mais. Agora, se você tem um monitor de 60, 70 Hz, nem usa. Deixa o TA desligado. Agora isso aqui é totalmente jogável. Agora naquele, naquele lá fica feio demais. Fica muito zoado a imagem. Fica assim, uma coisa muito... Põe 360p aqui. É a mesma coisa. A qualidade de imagem aí do vídeo. Não dá pra jogar. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas fica muito feio. Fica zoado. Agora, o TAzinho, o primeiro tapa aqui, faz o jogo ser renderizado em 1,360 por 7,64. É isso? De boa. Tranquilidade. Olha como é que é o negócio aqui. 1,360 por 7,64. Bem tranquilo de jogar assim. Vamos lá pra mais um roundzinho. Vou jogar essa casualzinha aqui. Mais um round com vocês. Eu tava olhando a duração do vídeo. Foi seis minutos conversando até começar a conseguir jogar. Depois que eu terminei de conversar, eu falei, eu volto dentro do jogo. Foi 30 minutos. Então já viram, né? Vamos dar aquela reforçada aqui, gostosa. Mas eu gosto desse jogo. Esse jogo é muito gostoso. Esse jogo é... É bem legal. São infinitas possibilidades de fazer uma bagunça nesse jogo aqui. É isso que é legal. Engraçado que a primeira vez que eu joguei eu não gostei. Depois você acostuma. Você vai entendendo, né? A dificuldade maior é começar a lembrar e saber o que cada boneco faz, né? Porque senão você cai em umas armadilhas que... Coisa de louco. Ó, aquilo ali. Ó, amigo meu palito que me ensinou, ó. Faz um furo. Era pra ter feito um furo menor, né? O quadro fica ali e a pessoa que aparece pelo corredor demora pra entender o que tá acontecendo. Ó lá, ó. Tá lá no corredor lá. Mas era pra ter feito um furo menor. Amigo do time correndo, feito louco. Vamos ver se aparece alguém aqui, senão a gente vai escutando. Deixa eu apertar um pouco mais esse fone. Putz, esses caras podiam parar de andar desse jeito, né? Podia ser um pouco mais... O cara tá cavalando aqui. Ele tá... Cavalo. O cara tá puro a galope aqui. Eita. Nossa. Ah, nas costas. Não ouvi isso aí. O cara veio no chill. Um do time acabou morrendo. Ih, câmera sendo hackeada. Os caras tendo que desligar o celular. Ó, vocês podem ver como o FPS fica bom, né, cara? É uma... E assim, o FPS nessa faixa, se você já tiver o 144, ainda fica gostosinho. Fica bem fluidinho assim. É melhor do que jogar só em 60 ou 75, ó, né? Então, você vai tá... Tô jogando na 100 Hz aqui, um exemplo, entendeu? Ainda fica uma fluidez melhor. Nossa, o time tá mandando bem, né? Morri à toa ali. Mas os caras mandando bala. Parece que o maluco tá aí fora, ó. E o rastro de bala. Ah lá. Mandaram bem, mandaram bem, mandaram bem. Joguinho gostoso. Desempenho excelente. Sabe uma coisa que eu... Disso no vídeo de montagem, descontro, eu falei... Cara, será que por esse gabinete aqui não ter ventoína traseira ou ventoinhas em cima pra jogar o ar pra fora? Ter só essas três na frente que vem de fábrica e gabinete? Será que não vai virar um forno isso aí? Não, cara. Por mais que não tenha, né, um... O que eu posso... Não, eu vou dar uma trollada. Por mais que não tenha ventoinhas pra fazer o... Enfim, a tirada do vento pra fora, né? O que que acontece? Ainda continua tudo muito geladinho. Essa é uma temperatura muito boa. A tolerância ali de um processador é até 70 graus. Tolerante. Certo? Então, a placa gráfica integrada é mais gelada ainda. Por mais que não tenha ventoinhas aí, esse air cooler é muito eficiente. E essas três da frente já são mais do que o suficiente. É muito legal saber isso aí, né? Na prática, você vê que tá tudo bem. Em todos os jogos que a gente testou aqui nessa série de vídeos, a temperatura manteve a mesma. Então, você pega até, por exemplo, um Arzone, que usa bastante o procedor também. Tranquilidade. Eu não imaginava, pra ser bem sincero. Nossa. Pô, mas tinha espotado a bomba ali, hein, cara? Tinha espotado a bomba ali. Turma, corte louco, desculpa, mas enfim, acabamos perdendo a partida. Mas tive que dar um corte. Tocou a campainha aqui. Legal. Já deu pra ter uma noção de desempenho. Vocês têm algumas opções. Enfim, não dá pra ter no 144 FPS. Não tem como, né? Você viu que mesmo com o TA ligado, um 360 por 764, fica na casa de 80, 90, 100. Mas fica legal. Fica legal. Então, se você, de repente, não tem nem monitor ainda, já comece comprando um 4x4. Porque você vai usar uma fluidez bacana até que você possa colocar uma placa de vídeo. Então, tem esse lado também. Mas é bem legal, né? Ver o desempenho que pode entregar o computador bem otimizadinho, mesmo sem placa de vídeo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E até mais. E até mais.